Fala, Brazucada de Plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, vai chegando aí, corre lá, me segue no meu Instagram principal, arroba Brazucando. Olha que lugar bacana, galera. Que lugar sensacional! Nós estamos aqui na cidade de Livingston. É a cidade onde a minha segunda filha vai nascer. E eu tava voltando do hospital agora, que eu fui deixar a minha esposa, né? Que ela tá fazendo o pré-natal lá. E aí, deixei ela lá pra fazer o pré-natal. E eu passando por essa paisagem aqui, falei, cara, eu tenho que mostrar isso aqui. Uns brazucas de plantão. Que lugar bonito, um lugar bacana pra você passear, trazer a sua família. Olha que legal! No meio daquelas árvores, você pode andar. Polícia passa aqui pra lá e pra cá. É uma segurança impressionante. Olha só, tudo limpinho, você não vê lixo pro chão lá fora aqui. Muitas pessoas vêm aqui pra poder andar de bicicleta. Tá vendo? A mulher tá lá do outro lado, ó. Ali tem uma pontezinha que você pode passar. E aí eu parei pra poder, sabe, dar aquela carregada na bateria. Sabe, pra você, assim, carregar sua bateria. Pra você conversar com o pessoal que te segue. E aproveitando esse vídeo, mostrar pra vocês uma ótima pedida pra quem quer comprar um carro familiar. Pra quem quer comprar um carro de segurança. Pra você que tem uma família e quer dar um conforto a mais pra sua família. Eu tô falando dessa Honda Pilot. Olha que carro lindo! Gente, esse carro é sensacional. Olha que lindão que ela é. Esse branco pérola, então, é muito bonito. O ano dela é 2016. E é um carro que tem, assim, um charme muito grande. Eu posso te falar a verdade. Muitos de vocês que já me conhecem aqui sabem que eu sou apaixonado por esses carros. O menino tá com a vara de pescar ali, ó. Tá vendo aí, ó? Sensacional. Essa paisagem, então, o carro fica mais bonito ainda, né? Vou mostrar aqui por dentro pra vocês, ó. Tá sujo, né, que eu tô andando no carro. Mas olha aí. Essa é a versão EX-L. Ainda tem uma versão mais completa que essa ainda, que é a Touring. Olha aí. Minha camisa tá ali atrás. Teto solar. Infosystem. Banco de couro. Acabamento das portas. Olha. Olha que sensacional, gente. E tem um espaço enorme ali. Mesmo sendo o terceiro assento. Olha a imagem de quem tá aqui atrás e lá na frente, olha. Muito, mas muito bacana mesmo. Acho que é a primeira vez que eu faço meio que um, mais ou menos um vídeo review. Estando fazendo do telefone, aí, ó. Se você abaixa esses bancos aqui, ó. Você ganha um espaço. Ó. Fez assim. Puxou. Você ganha um espaço maior. Não vai precisar de ter o espaço. Puxa os bancos. E você passa a ter mais espaço. Apertou aqui, ela vai fechando. É um carro sensacional. Sensacional mesmo. Olha aí. Você aperta aqui, ó. Ela vai pra frente pra você ter acesso atrás. Ou você pode apertar aqui. É impressionante o tanto que esses veículos, ó. A câmera lateral aqui, ó. Como eu já mostrei pra você em alguns carros. Olha pra isso. Olha o painel desse carro, gente. Sensacional. Eu tenho dirigido esses carros, né. Periodicamente, eu pego um carro ou outro e dirijo. Já havia mostrado pra vocês que com as placas de dealer, né. Com as placas de loja de carro. Você tem essa facilidade de estar sempre andando nos carros. E a melhor forma de você ver se o carro tem algum problema. Porque você podendo andar nele, você vai poder ter a certeza de que o carro tá 100%. De que tá tudo tranquilo. E também, se eu precisar de arrumar alguma coisa, andando no carro, eu vou saber exatamente o que tem. Vou levar vocês aqui embaixo pra vocês verem. Vou descer aqui um pouco pra vocês verem. Quer ver? Ó. Aí, ó. Tem uma trilhinha aqui, ó. Meio do mato. Não tem ninguém. Uma pessoa aqui, outra ali. Mas aí, imagina. Você pode vir, pode fazer trilha de bicicleta. Aí, ó. O carro já tá lá em cima, lá. Tá vendo? As pessoas fazem... Elas vêm aqui pra poder fazer piquenique, acampar. Eu não sei se você pode dormir aqui de um dia pro outro. Deve que pode. Deve que tenha autorização, não sei. Mas olha aí que legal. Pra quem gosta de andar na natureza. Ouvi o canto dos pássaros, menino. Aí, ó. O rapaz tava pescando aqui. Porque ele tava com a vara de pescar. Olha aí. Agora, que tipo de peixe que ele pega, aí eu não sei. Isso aqui daqui um dia vai tá tudo verde. Vai tá a coisa mais linda do mundo. Uma outra hora eu vou fazer mais conteúdo pra vocês aqui. Em lugares como esse. Mas é aí. O vídeo de hoje mesmo era pra dar um oi pra você. Te dar um bom dia. Agradeça pela vida. Corra atrás dos seus sonhos. Aqui nos Estados Unidos, você realiza muitos sonhos. Não são tão fáceis como alguns por aí contam pra você. Mas eles são possíveis. Basta a gente correr atrás, acreditar, não desanimar, não deixar as pessoas invejosas, que só querem te ver pra trás, te derrubarem com negativismo. Seja positivo e lute. Eu vou ter que agarrar nesse negócio aqui, porque senão é difícil. Então, lute, lute, lute. Diferentemente qual seja o seu sonho. Diferente qual o tamanho do seu sonho. Não desiste de lutar jamais. Por mais impossível que possa parecer, ele pode acontecer. Solta o dedo no like, se inscreve no canal. O pessoal tá vendo eu fazer vídeo. E ficando muito legal. Aô, BMW Sonada! Tchau!